Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel. Eu sei que o nosso canal é de jiu-jitsu, de luta e tal, mas eu recebo muita pergunta, muita gente perguntando sobre o Doberman, que é o meu cachorro, de vez em quando eu posto lá no Instagram. A galera pergunta bastante, ah, mas esse cachorro não é maluco? Ele não fica louco com uma idade e tal? Tem várias coisas que a galera fala e eu vou falar um pouco pra vocês aí sobre essa raça e alguns detalhes aí pra tirar as dúvidas, beleza? Então galera, vamos lá. O Doberman foi desenvolvido, essa raça foi desenvolvida por um cobrador de impostos chamado Friedrich Doberman, na Alemanha, e tudo que ele queria na verdade era um cachorro que fosse inteligente, fiel, imponente e conseguisse colocar, ter discernimento das situações. Então ele não queria um cachorro muito agressivo, mas ele queria um cachorro que defendesse ele, uma vez que ele andava com muito dinheiro, que ele recolhia impostos, né? E também não era uma pessoa muito querida, uma vez que ele recolhia impostos. Então ele tinha que ter esse cuidado, tá? E aí o cachorro, ele passou a vida, dedicou uma grande parte da vida dele, tá? Pra desenvolver essa raça e foi a primeira raça desenvolvida especificamente para a defesa pessoal, tá? Então ele não é um pastor que foi adaptado pra defesa, ele não é um cachorro desenvolvido pra briga que foi adaptado pra defesa. Ele é um cachorro que foi, uma raça que foi desenvolvida para a defesa de seres humanos, tá? Então é um cachorro extremamente dócil com a família, muito atento, tá? Ele tá sempre atento, mas ele não tem agressividade, ele não tem... tudo que ele faz é coerente, tá? Claro que, por ser um cachorro muito grande, muito forte e dominante, eu sugiro você fazer um adestramento ou estudar, pelo menos. Mas eu indico fazer um adestramento, eu mesmo fiz aqui. A gente comprou o nosso quando a minha esposa tava grávida e a gente precisava de um cachorro pra cuidar da casa e que tivesse um discernimento, não fosse muito agressivo, fosse equilibrado. E foi justamente o que a gente procurou. Eu fui no meu amigo Leandro Lopes, que é um dos melhores adestradores do mundo. Ele trabalha com cães policiais e tal. E ele falou, cara, vai no Doberman porque tem um cachorro muito bom, tem um discernimento muito bom, inteligentíssimo, companheiro. Olha lá o nosso, por exemplo, o que ele tá fazendo agora. Tá com a Cleo lá, sendo que não é nem... Ele não tem hábito de estar com ela, não... Tá sempre... Olha lá como é que ele tá tranquilo, ela tá tranquila, porque ele sabe que a gente tá num ambiente aqui, ele sente que a gente tá num ambiente amistoso e ele foi treinado pra isso. Ao mesmo tempo que se chegar uma moto agora lá na porta com alguém que ele não conhece, ele vai sair daqui e vai lá, tá? Pra ver. Então, assim, eu tenho uma filha de dois anos, ela aprendeu a andar segurando no Doberman, ela deita nele, monta nele, fica com ele desde o primeiro dia de vida dela, vou botar a foto aqui, desde o primeiro dia de vida, de verdade. E é um cachorro sensacional pra quem quer um cão de guarda equilibrado. Se você mora em apartamento, te aconselho não ter um Doberman, porque é um cachorro que vai pesar aí de mais ou menos 45 a 50 quilos, o meu tá por aí com 50 e pouco, e é um cachorro que gasta muita energia, é um cachorro ativo, tá? Então, se você tiver num apartamento, você vai ter que sair com ele muitas horas do seu dia. Aqui é um terreno grande da minha casa, e mesmo assim, tem vezes que eu sinto a necessidade de sair com ele também por outras questões, mas ele... Aqui ele fica super bem, mas num apartamento eu não indico, tá? É um cachorro muito limpo, muito limpo. É um cachorro que tem pelo curto. Pode filmar ele lá, Fábio, por favor. Freitas, ó. Freitas, vem cá. É um cachorro muito limpo, ele não baba praticamente, apesar dele ser um cachorro muito grande, ele não baba, ele não tem excesso de queda de pelo. Então, é um cachorro extremamente limpo, inteligente, forte. Até hoje, o meu vai fazer... Tem três anos... É... Vai fazer três anos agora, em janeiro. Não tive nenhum problema de saúde. É um cachorro bem rústico, tá? E um conselho que eu dou pra todo mundo que tem cão, gato, é ter o seguro Porto Pet, que é um plano de saúde pro seu cachorro. Então, cobre internação, vacina, atendimento ambulatorial, enfim, praticamente tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É... Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho quatro cachorros, né? Ele, que é o cão de guarda. E tem mais outros três vira-latinhas aí que a gente adotou. Uma delas, inclusive, foi no campeonato de jiu-jitsu no Rio. É... Então, indico pra todo mundo isso. Serve pra cão, gato. Vou deixar pra vocês aqui o link na descrição pra vocês verem todos os detalhes e... ver a cidade de vocês aí, como é que funciona e tal. Respondendo a pergunta, o Dobberman fica maluco? Não. Ele não fica maluco. Ele é um dos cachorros mais inteligentes que existem. Ele é super equilibrado. E o que houve foi que na década de 80, mais ou menos, tiveram alguns filmes que retrataram os Dobbermans como cachorros loucos que assaltavam banco e o caramba. Então, eles ficaram estigmatizados por isso. Além disso, houve também uma situação do... da indústria de pastora alemã ou de outras raças que alguns criadores, infelizmente, na concorrência, ficaram disseminando boatos falsos, tanto que essa lenda da cabeça... Fritz, vem cá. Tanto que essa lenda da cabeça crescer mais, o crânio crescer mais que a cabeça, esmagar a cabeça, não sei o quê. Isso é tudo mentira. Existem vários países que essa mesma lenda, ela serve para outras raças. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles falam que isso acontece com o pastor alemão. Então, é uma coisa que é totalmente falsa. Vocês podem conversar com qualquer veterinário, qualquer... Vem cá, Fritz. qualquer especialista. E vocês vão ver que isso daí não existe, tá, galera? Cachorro totalmente equilibrado. Quem precisa de um cão de guarda, aconselho. Tem alguns poucos caninhos no Brasil, não são muitos, tá? Sugiro vocês fazerem uma pesquisa bem feita e... tentar selecionar sempre pelo temperamento que vocês querem e pelo drive do cachorro. Claro que existem alguns... Olha lá. Chegou o moto na porta, eles já foram a ver. Existem alguns que vão ser mais agressivos que outros, mas isso eu sugiro você conversar com o adestrador e com o canil diretamente, tá? Porque eles têm lá o drive de cada cachorro e tal. Vai depender muito se você já tem experiência com cão de guarda e qual é a sua finalidade com esse cão que é um cão que exerce um trabalho. Tá bom, galera? Então, acho que foi isso aí. É o primeiro vídeo. O que eu falei aqui hoje foi baseado em três livros que eu li sobre Doberman. Também vou deixar os links aqui. Eu comprei todos eles no Mercado Livre. Tranquilo também de achar. E tem muito conteúdo bom também aqui no próprio YouTube mesmo de pessoas especializadas que trabalham com isso, que têm canil ou que... Enfim, que têm conhecimento profissional sobre isso. Eu sou apenas um proprietário do cachorro que eu gosto muito da raça e estou falando para vocês como é que foi o meu... Como é que é a minha experiência com esse cachorro. Vive muito bem com outros cachorros. Não tem problema nenhum. Eu tenho três vira-latas aqui. Olha lá. Ali tem dois. Tenho três vira-latas. O Doberman vive muito bem, convive com eles. Não tem briga. Enfim, é sensacional. Aconselho a todos aí. É lenda. O cachorro não é louco. Pelo contrário. Tá bom, galera? Então se inscrevam no canal aí. Confiram lá o plano... O plano PET da Porto. Tá? Segura o PET que vale muito a pena. E acho que é isso. Forte abraço. Qualquer dúvida é só mandar para a gente aí. Tchau, tchau.